A Câmara e a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo realizaram na manhã dessa quinta-feira uma homenagem ao senhor Carlos Paulino, que por vários anos foi presidente da Cochupé e contribuiu muito com o município. A homenagem foi realizada no gabinete do prefeito municipal e contou com a presença de representantes dos poderes executivo e legislativo, secretários municipais, clubes de serviço, associações ligadas ao agronegócio e a polícia militar. São conquistas importantes que nós estamos presenciando aqui nessa manhã. Primeiro, o reconhecimento do trabalho de um homem que dedicou mais de 30 anos para cooperativismo e hoje a Cochupé é a maior cooperativa de café do mundo. Importante ressaltar também o crescimento que a Cochupé teve, o núcleo aqui de Monte Carmelo. O terreno foi adquirido lá atrás, em 1995, hoje já ficou pequeno e ele adquiriu mais um alqueire agora da família do professor Guilherme, onde que vai ter a expansão desse núcleo, onde que é um dos segundos maiores núcleos da Cochupé. Primeiro, o Cochupé e depois Monte Carmelo. Isso vai fazer com que a nossa economia possa crescer, gerando emprego e renda para os produtores rurais. É um homem realmente voltado para o empreendedorismo, que acreditou em Monte Carmelo, foi presidente da Cochupé por 16 anos, ajudou de forma fundamental a cafeicultura no modo geral e trouxe para Monte Carmelo o núcleo da Cochupé, que hoje gera emprego, gera renda, gera divisas, gera lucratividade, gera rentabilidade para todos os cooperados. A gente fica emocionado até, porque reconhecimento e aplausos, sempre a gente é bem-vindo, a gente sempre gosta disso, não resta a menor dúvida. Então, fiquei muito satisfeito. E o que foi feito aqui em Monte Carmelo, foi fruto dos cooperados, foi fruto do funcionário da cooperativa, a empresa é muito grande, muito sólida e tem investido maciçamente aqui. Eu, no momento, não me lembro lá quantos milhões foi investido, mas foi bem grande. E, por outro lado, está tendo retorno, porque está tendo boa aceitação, o café aqui é de boa qualidade e estamos prestando assistência técnica para os cooperados. A região está progredindo, mostra que a tecnologia está influenciando nesse desenvolvimento dos cooperados e, por outro lado, da própria região. Durante o evento, foi oficializada a doação de um terreno doado pelo homenageado em Celso Bueno para o município, sendo esta área utilizada pela Polícia Militar. Aquele terreno, ele estava indefinido e, com isso, as reformas que são necessárias no subsacamento, agora, como pertencendo à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, ou seja, a manutenção adequada daquela instalação pode ser realizada pelo município. A segurança pública não pode ser exclusivamente a Polícia Militar ser responsável. Toda a coletividade, toda a sociedade tem que dar sua contribuição a isso. A gente sabe que a Polícia Militar conta com muita dificuldade de equipamentos, apesar da boa vontade dos policiais, e tem que ser dica que os policiais, a capacidade deles é muito boa, muitas vezes falta essa infraestrutura para dar apoio a eles. Então, cabe a nós dar esse apoio. Estamos doando esse terreno para que a Prefeitura possa investir, possa melhorar a infraestrutura lá, melhorar as acomodações. E outras contribuições que forem necessárias, todos nós temos condições e obrigação de dar a nossa colaboração. É um trabalho que foi feito lá atrás, na época, o vereador Batata, juntamente com os vereadores da época, na época o prefeito Dr. Gilson, fez aquele, juntamente com a comunidade, Routre, Lais, Maçonaria, a sociedade fez ali aquele posto policial lá em Céus Bueno. E hoje aqui, oficializando a escritura pública. E a Câmara Municipal de Monte Carmelo, que é onde os legisladores lá fizeram essa moção de aplauso, reconhecimento ao trabalho do Sr. Carlos Paulino. Então, fico feliz e orgulhoso de presenciar um momento tão importante hoje que Monte Carmelo vive. Um momento de união, um momento onde as pessoas estão procurando fazer o melhor para fazer uma cidade que seja mais positiva, com mais crescimento, mais desenvolvimento e mais geração de emprego e renda.